Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, sejam todos muito bem-vindos aí ao canal Gilberto Invenção Eu estou viajando com um amigo e nós vamos estar indo até a chácara dele aqui no estado do Tocantins Antes de tudo, eu gostaria de mandar um grande abraço para você que está me assistindo aí Muitíssimo obrigado e já quero lhe pedir se ainda não é inscrito Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe aquele like para estar fortalecendo aí, beleza? Quero pedir também pessoal, para você passar no canal dos parceiros que vão estar aí na descrição E hoje eu estou aqui na Cachoeira do Cavalo Queimado Esse é o nome, Cachoeira do Cavalo Queimado aqui no estado do Tocantins Vou mostrar para você aqui, é muito linda, coisa top, maravilhosa Olha só pessoal, que imagens maravilhosas Aqui nós estamos no estado do Tocantins, como eu acabei de falar Estávamos passando direto para a chácara E o rapaz perguntou se eu gostaria de vir aqui conhecer, claro Eu não vou perder a oportunidade de conhecer um lugar maravilhoso desse, né? Um lugar turístico desse Olha só É lindo aqui pessoal Vamos virar a câmera aqui para você ver Agora nós vamos posicionar a câmera bem ali naquelas pedras E a gente vai observar um pouco mais de perto da Cachoeira aí Na verdade eu vou até lá perto da Cachoeira para você ver melhor Como é que é ela de perto aí, beleza? Acompanha aí pessoal Vamos encostar aqui primeiro nessas pedras aqui pessoal Olha só que coisa maravilhosa A natureza é muito bonita Já botei o pé na água aqui É irresistível Lá ao fundo está o Felipe Gravando aí também para o seu canal Lá ao fundo também está ali uma espécie de quiosque Aonde o pessoal vem Faz os acampamentos lá e fica aqui passando o dia Bonhando, se divertindo Quero mandar um forte abraço Para o meu amigo Do canal Marcelo Braga Oficial Meu amigo Marcelo Forte abraço meu irmão Obrigado pelo carinho que sempre tem aí Para comigo, para com o canal Gilberto Inversão Vamos pegar essa trilha aqui pessoal Olha só, banhado na água Vamos pegar essa trilha e vamos subir ali E vamos ver a Cachoeira de perto ali Bora lá, acompanha aí pessoal Desnubrante Olha só, olha só Vamos ver a Cachoeira de perto ali Vamos ver a Cachoeira de perto ali Vamos lá. Vamos continuar a nossa trilha aqui. Vamos chegar até lá perto da cachoeira principal. Olha, o murro aqui é bem íngreme, mas é sensacional, simplesmente fascinante, pessoal. Vegetação, olha só, olha só. Estamos chegando aqui na cachoeira principal. Vamos lá. Agora continua a jornada aqui. Está muito difícil, mas para mostrar para vocês aí, cada esforço vale a pena. Olha só, pessoal. Aqui tem uma entradinha aí para o rio, olha. Olha. Simplesmente fantástico. Aqui nós temos uma placa do estado do Tocantins aí, né? Meio ambiente é onde se vive e preservá-lo é uma obrigação de todos. Linda frase, muito coerente, porque aqui você não vê nada jogado fora. Apesar de pessoas virem e acamparem aí próximo a este maravilhoso lugar, não encontramos aqui lixo jogados pelo chão. Então, realmente, preservação aqui, graças a Deus, está muito bem. Vamos descer lá e continuar a nossa jornada. Bom, pessoal, continua acompanhando conosco aí esse nosso passeio aqui pelo estado do Tocantins. Um passeio está muito bom, está muito legal. Já começamos aí bem, né? Conhecendo aqui a cachoeira do Cavalo Queimado. Cachoeira realmente sensacional. Infelizmente, não dá tempo para pararmos e tomarmos um banho aí, mas já deu para refrescar ao menos os pés aqui. Dá um forte abraço. Continua comigo aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que está vindo vídeos mais legais e mais da hora. Os vídeos de pesca para você aí. Beleza? É isso aí. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.